A BR-116, que corta o Brasil do Ceará ao Rio Grande do Sul, agora tem novos trechos duplicados. Os 47 quilômetros que passam entre as cidades gaúchas de Pelotas e Turu Sul foram inaugurados hoje. De acordo com o governo federal, a duplicação deve reduzir acidentes e facilitar o escoamento da produção, além de incentivar o turismo local. Os três trechos duplicados da BR-116 entregues nesta segunda-feira somam 47 quilômetros e vão beneficiar diretamente 12 municípios do Rio Grande do Sul. Até 2021, o Ministério da Infraestrutura prevê entregar a duplicação de 235 quilômetros da rodovia no Estado, com investimento de R$ 1,6 bilhão. O ministro da Infraestrutura disse que a BR-116, no Rio Grande do Sul, é uma das prioridades do governo federal. Vamos continuar trabalhando nessa obra de maneira que praticamente a gente conclua ela no ano de 2020, faltando alguma coisinha ali para 2021. Essa pista era mão dupla até esta segunda-feira. O trecho duplicado entre as cidades de Pelotas e Turu Sul, ele será aberto ao tráfego de veículos na terça-feira. Esse trecho, junto de outros dois da rodovia, formam os 47 quilômetros já duplicados da BR-116 daqui até Porto Alegre. Na inauguração da rodovia duplicada, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai fazer de tudo para concluir obras paradas e anunciou que serão liberados mais 100 milhões de reais para a duplicação de mais um trecho de 55 quilômetros da rodovia. E a determinação que eu dei a todos os ministros é fazer de tudo para que obras paradas sejam concluídas. Obrigado.